Olá pessoal, tudo bem? Sou Verosa Figueiredo, venho trazer para vocês aqui algo estranho. Gostaria de saber se está acontecendo com alguém de vocês que é inscrito no meu canal ou que não, alguém que tem aí o benefício do auxílio emergencial que entrou aí o primeiro lote, dia 18, e o segundo lote que é a quarta parcela que entra hoje. Bom, eu entrei hoje para ver se estava aí já depositado na minha conta digital o quarto lote e para minha surpresa apareceu, como vocês estão vendo aqui, esse número de telefone que não é o meu. O CPF é o meu, porém esse número de telefone não é o meu. E até ontem, que eu fiz a conferência ontem, entrei normalmente. E agora está aparecendo o número de telefone que não é o meu e por isso não consegui entrar na minha conta. O que é que está acontecendo? Será que tentaram invadir a minha conta do Caixa Tem? Gostaria de saber se alguém está tendo o mesmo problema aí no seu app Caixa Tem com o seu benefício, sua conta digital. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e se você está passando por isso ou conhece alguém que está com a mesma situação, deixe aqui nos comentários, pois se até sexta-feira isso não voltar ao normal, segunda-feira eu estarei na Caixa cedo. Eles vão ter que me explicar de onde apareceu esse número de telefone que não é o meu, que não é o que eu cadastrei quando fiz o cadastro no dia 7 de abril de 2020. Como é que está mudando esse cadastro, esse número de telefone? Quero que alguém me explique, por favor. Um beijo enorme e até lá. Então, o óleo enorme e até lá. O óleo enorme e até lá.